Olá para todos, meu nome é Valério Arcari, eu sou professor titular do Instituto Federal de São Paulo, militante da esquerda brasileira dos últimos 45 anos e estarei participando a partir de 15 de agosto, segunda-feira, do programa Outubro, que ocorrerá através da plataforma YouTube do Ópera Mundi. A minha participação será na segunda-feira e nós iremos analisar o processo da campanha eleitoral, as disputas, os projetos, as polêmicas, as controvérsias, as diferentes interpretações, sempre no calor dos acontecimentos, num debate crítico e vivo. Não deixem de nos ouvir a partir das 19 horas, dia 15 de agosto, durante uma hora, três vezes por semana, outubro, no canal do YouTube do Ópera Mundi.